E a sexta-feira finalmente chegou. Hoje é dia das dicas para curtir o fim de semana. Mariana Silva conta tudo pra gente. Olá! Está em dúvida sobre o que fazer no seu fim de semana? Calma! Acompanhe as dicas da Agenda Cultural e se programe! O espetáculo Hamlet está em cartaz neste fim de semana no CCBB. A tragédia mais famosa de Shakespeare promete fazer o público se surpreender com uma bem cuidada e moderna remontagem. Teatro de qualidade. Mate Hamlet, da terra. Pois ele queima no meu sangue e vem com a febre de sangue e você deve me curar. Tá tranquilo, tá favorável. O Salte em Bancos, um dos maiores clássicos infantis brasileiros, acaba de completar 40 anos. Pra comemorar, BH vira palco para mais uma versão do musical. É pra fazer brilhar os olhos dos pequenos. Hoje, acontece mais uma edição do Sarau Comum. Poesia independente que traz emoção e reflexão. Armada pela palavra, reverenciando gerações passadas, representando milhões de minorias. E neste domingo, no Memorial Minas Gerais Vale, a história da Inconfidência vai ser contada através do Teatro de Bonecos. É que vai rolar a peça Poemas e Grinaldas. Imperdível! Com tanta dica interessante, é impossível ficar parado em casa, não é mesmo? Então, se programe e divirta-se! Eu te vejo na próxima sexta. Tchau!